Nesta sessão iremos partilhar algumas das conclusões do nosso almoço executivo organizado pela IDC com a Kipler. O tema central foi o Future of Intelligence e pela primeira vez iremos partilhar algumas das previsões do IDC Predictions 2022, mas iremos também discutir aquilo que para a IDC são os principais desafios das organizações para esta batalha pela inteligência. Iremos falar da nossa framework de referência do Future of Intelligence, iremos procurar partilhar algumas das boas práticas que nos permitem não só adquirir informação, mas sobretudo aplicar a informação. É essa a batalha que iremos discutir, como é que as organizações têm cada vez mais inteligência, mas como é que essa inteligência pode ser colocada ao serviço da criação de valor.